Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, pessoal. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma compra que eu fiz de dois simbidios. Comprei dois simbidios muito lindos e hoje eu vim compartilhar com vocês. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Então, gente, essa é a caixinha dos dois simbidios que comprei lá no Orquidário Wolf. E já abri a caixa pra não ficar tão longo o vídeo. E chegou muito rápido. Eles despacharam no dia 27 agora, dessa semana, e chegou no dia 28. Então, em um dia, já estava aqui. Gosto muito de comprar com esse Orquidário. Eles têm um atendimento maravilhoso. E já comprei já antes com eles. Fiz a compra pelo site, mas também conversei com eles pra ver o melhor dia de envio. Também já aproveitei e comprei esfagno, que o meu tá terminando. Vou deixar o link do vídeo quando comprei pela primeira vez aqui no Orquidário Wolf no final deste vídeo. E espero vocês lá pra assistir, tá bom? E esse simbidios que eu comprei não é tão fácil da gente achar aí nas floriculturas, nos orquidários. Aí, quando eu vi no site, eu aproveitei e já comprei. E uma veio com haste. Então, vamos ver essa aqui. Estão muito saudáveis. Deixa eu achar um jeitinho aqui pra pegar, pra não machucar a haste que tá embaixo, gente. E elas vieram desenvasadas. Elas não vieram no vaso. Então, eu vou fazer o replante e no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês. Hoje não vai dar tempo. Eu não vou conseguir replantar eles. Então, eu vou fazer com vocês no próximo vídeo, tá? Mas já dá pra ver que o vegetal tá bem saudável. As raízes também saudáveis. Mas vou pegar um vaso aqui pra apoiar, pra me poder mostrar melhor pra vocês. E, gente, já quero pedir pra vocês deixar um like aqui pra esse vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer. Os simbidios, geralmente, eles são mais resistentes. Nessa época, né, que tá mais frio, de fazer os replantes, de mexer na planta, né? Claro que eu não vou cortar as raízes. Eu vou mexer o mínimo possível, né? E eu acredito que eles não vão sofrer daí com o replante. E a outra que veio com haste não vai abortar os botões. Eu já fiz replante de uma que quebrou o vaso e eu tive que fazer o replante, né? Foi o meu simbidio Dorothy. E, na época, ela estava com hastes forais e não abortou. Eu também tenho vídeo aqui. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Vou deixar também na tela final e na descrição desse vídeo pra vocês irem lá assistir. E uma folha aqui do lado tá amarelando. Mas é bem normal, né? Nessa época aí os simbidios amarelarem as folhas e descartarem, né? Os pseudobulbos estão bem saudáveis. Veio três bulbos. Olha só. E um brotinho, gente. Olha ali, ó. Acredito ser um brotinho. E ela vem da base do pseudobulbo. Tanto o broto como a haste floral. As raízes estão bem bonitas também. Veio com um pouco de substrato. E nem vou mexer muito pra não cair. E assim ele nem vai sentir com o replante novo, né? E vamos ver o nome desse aqui. Esse aqui é o Spark Sprite. Não sei se eu vou pronunciar certo, gente. Olha só. Olha o nome como é que é. Pra quem quiser adquirir, né? E eu paguei por cada um R$ 79,90. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês verem. Muito linda, né? A floração. Provavelmente dessa aqui eu vou ver floração o ano que vem. Assim espero, né, gente? Vamos ver o outro, então. Vou deixar ele aqui, nesse vaso. E logo já vou fazer o replante, então, deles. E agora vamos olhar esse cimbidium, gente. Eu tô ansiosa demais por esse cimbidium. Tá com haste floral. É linda essa cor, gente. Vocês não imaginam como é linda. Eu não sei nem como pegar. Olha só. Não quero machucar, né? As raízes. Nem a haste. Os botões, né? Já que eu sou um pouquinho desastrada, né, gente? Olha a coisa mais linda e saudável que veio essa haste, gente. Tá quase abrindo. Não demora muito pra abrir. Vou deixar a foto também pra vocês verem a coisa mais linda que é, gente. Bem grande, né? Bem grande essas hastes. Caiu um botãozinho ali, ó. Mas foi do transporte e é bem normal, né, pessoal? Mas no mais, assim, tá muito saudável. Muito lindo também o vegetal. Amei os dois. Muito lindos mesmo. Adorei a compra feita no Orquidário Wolf. Super indico, pessoal. Olha só as raízes, ó. Bem saudáveis também. E o nome desse aqui é Marvin Gaye. Marvin Gaye. Não sei se eu vou pronunciar certo, gente. Olha aqui, ó. Tá o nome pra vocês verem, tá? E esse aqui também veio com três bulbos bem lindos também, bem saudáveis. E, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site do Orquidário Wolf pra quem quiser ir adquirir esses simbidions, tá? Vegetal bem lindo também. E eu olhando aqui, olha só. Tem um brotinho aqui nascendo, ó. Bem desenvolvido já. Os simbidions é bem normal de ele sair floração e já sair broto novo. Gente, então era esse o vídeo. Eu queria compartilhar com vocês a compra dos meus dois simbidions. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Eu adorei, espero que vocês também tenham gostado. E logo vou fazer o replante e aí eu mostro pra vocês como eu vou fazer, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até mais, gente. Até o próximo vídeo.